Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como... não, não é como fazer uma vinheta Como colocar link na descrição que isso daqui vai ser um agradecimento, peraí Vai ser um agradecimento por 61 inscritos 61 inscritos, assim né, eu ia fazer 60 inscritos, mas agora que a gente tá com 61, então eu vou fazer 61 barra 60, 60 barra 61 Eu vou ensinar como colocar link, gente Por exemplo, aqui no mesmo que eu fiz, eu coloquei o link do canal que eu peguei o áudio e tudo mais Aí, pra começar, vocês vão ter que pesquisar aqui, qual que vai colocar de música Por exemplo, Havana Aí, a gente pega aqui, não, a gente entra na música Havana, na oficial E clica na setinha Aí tu copia o link, vai tá aparecendo lá, copiado Aí, eu venho aqui, vou editar Aí eu coloco na descrição Música Usada Aí eu clico com o dedo Peraí, gente, eu vou ensinar como é que é que fica Aqui, vamos saber É, cadê, 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 cadê Cadê Jó coisinha Ai, deve ter que tirar Beleza, clica com força com o dedo Aí vai colar Pronto Aí, gente, já vai aparecer aqui o link que você colou O último link Aí tu vai atualizando o vídeo Dá um, né, pra Regiar Cadê? Peraí Sai Entra Agora tem que dar Aqui, música usada Entenderam, gente? Agora vamos falar aqui do meu segredo episódio 2 Aqui eu usei duas músicas Mas eu vou colocar a inicial aqui Que eu tô bem tosenta Não Não cliquem aqui em compartilhar, tá, gente? Que se eu fazer desse jeito Não deu certo Aí tu vem aqui em editar Aqui Música Usar Não, vou colocar as duas Músicas Usadas Aqui Colar E Opa Coloca bem aqui Você é isso Colar Não, foi eu mesmo Não, então vamos apagar Apagar, apagar, apagar Apagar Vamos apagar Vamos apagar Vamos apagar Vamos só deixar isso daqui Peraí E Vai pegar de Havana de novo Opa Estou cismada com isso Ela está Em Não Oito E oito Por que que eu coloquei oito? Não Ai, gente Ahn Vamos Aí Copiar Colar Ai Não deu muito certo Isso daqui Não Peraí Gente Gente, eu vou deixar assim mesmo Por causa que Meu dedo não está castindo Aí você manda Vídeo foi atualizado Você sai Coisa aqui Tudo, tudo Vejo minhas coisas Só Só Ai Eu tenho que sair Musicals e danças Isso foi ruim Mas Aí Repetir Eita É o primeiro A gente Isso aqui Dá um erro Tudo bem Por que? Porque Também tem aqui Ó Pronto Aí aqui Aqui Deu certo Acho que é por causa que eu coloquei de um canal falso Não É que não seja o original, sabe? Não seja o condizinho Eu acho Mas É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esquece de deixar seu like Inscrever no canal É isso E Tchau